Os técnicos que hoje graduam nas áreas de mecânica e necessidade de manutenção social iniciaram com a sua formação no dia 3 de setembro de 2018 para o nível 2. Em agosto de 2019 arrancaram o nível 3 e finalmente o nível 4 iniciou em abril de 2020. E portanto o desafio é ter jovens a trabalharem para resolver os problemas dos jovens. Um dos problemas maiores que a gente tem é o problema da falta de emprego. Mas este problema da falta de emprego pode ser resolvido rapidamente com uma formação de qualidade. Portanto, é o que nós estamos a fazer com o IT-Life, garantir esta formação de qualidade e contarmos com o apoio da Sazol para fazermos isso. A Sazol para o IT-Life como um parceiro estratégico, o que está a nos ajudar a fazer coisas muito grandes. Agradecemos ao governo através do IT-Life em parceria com a Sazol que tornaram os nossos sonhos uma realidade, dando-nos uma oportunidade limpar de aquisição de competências para o desenvolvimento do nosso país. Queremos estender os nossos agradecimentos aos nossos formadores dentro do longo período de um andar ao nosso caráter, ensinando-nos a saber ser e estar no mundo industrial. Este programa de formação vocacional, que está sendo implementado em parceria com o IT-PVAC, tem sido um dos programas mais bem-sucedidos que temos estado a implementar na província de Minha-Ban. Desde 2017, já foram formados 396 jovens provenientes nos distritos de Minha-Soro, Esbolo e Antônio, Favote e Massinha. Hoje, com a graduação de mais de três técnicos, sendo 11 mecânicos e 12 alheures de cidade, sentindo-nos orgulhoso em poder e possibilidades a que jovens de ambos os tempos fossem capacitados para poder aceder ao exigente mercado e emprego. Caros graduados, sinto-os privilegiados por fazerem parte dos estudantes ou dos falandos que hoje terminam estes cursos técnico-professorais, com as habilidades e competências, de saber fazer, criando o emprego para vós e também oportunidades para o outro. Queremos saudar a parceria entre o IT-PVAC e o PSOE, que criou o Centro de Formação Profissional de Minha-Soro. Temos um centro robusto, moderno, em todos os pastores. E como governo, congratulamos-nos com esta situação.